Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Eder Vieira e este aqui é o nosso canal Conhecer Lugares Brasil E hoje estou saindo aqui de Ribeirão Preto e vou até Cajuru e vou mostrar um pouquinho para vocês da estrada Vamos lá comigo, mas antes disso se inscreva no canal, deixa aquele like, valeu, obrigado, fique com Deus Tchau 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 Então pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a Cajuru Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem aquele like, valeu, obrigado, fique com Deus